Música Saudações vascaínas aqui pra galera do canal, sois vascaínas Já estamos aqui direto em São Januário no pré-jogo Dia de Vasco, Vasco e Sampaio Corrêa pela penúltima rodada da cervejinha Chegou o dia galera, o sofrimento acaba hoje, vamos seguir se Deus quiser Isso aí, estamos aqui no pré-jogo tomando a cervejinha Três? Já? Três a cedo É o placar da sorte, sempre foi treinado Pô rapaziada, jogo difícil de novo, adrenalina a mil Mas aí, dois a um naquele sacrifício, aquele sufoco Vamos subir, vamos subir, tudo nosso Fala pra caralho Placar Dois a zero, Vasco Dois a zero, Vasco Vai falar, ouviu? Vai falar, polícia Vai, 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 vai Vai falar, senão vai, vai, vai Vai falar, senão vai, vai Voto a siu na cama, meu filho Eu tenho um sefere, vai, você Vai, você Voto a minha futece, vai, você 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 Vamos ganhar a paz Vamos ganhar a alegria e a dor O sentimento não para Nós somos mais carinho Sem amor infinito Tanta é de dor Mas tu na cama Mas tu na cama Fez um pouco de charme O time do Vasco para cobrar Trabalhou a jogada Cruzamento feito lá para dentro A grande área A cela é de dor O Brasil é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil 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 é o Brasil, é o Brasil. É, galera, finalzinho de jogo aqui, encontrei um cartolouco, vai deixar um abraço aí pra vocês aí. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, é o Brasil. O Brasil é o Brasil, é o Brasil.